Pessoal, enquanto eu estou aqui, aproveitando a paz e a tranquilidade da minha fazenda, curtindo esse fim de semana, que mais parece um sonho, eu começo a pensar. E vocês? Como vão passar o fim de semana? É isso mesmo. Transforma os dias de descanso em momentos inesquecíveis. Sabe aonde? No Itaipu Land, Parque Aquático e Resort. Imagina só, reunir a família toda e fazer aquele splash. Demais, né? E tem mais, gente. O Itaipu Land está de portas abertas o ano todo. Não tem essa de temporada. Esperando por quem? Exatamente por vocês. Dá uma olhadinha lá no nosso site oficial para conferir os dias que você possa visitar, que você pode visitar. E já vai planejando o próximo passeio em família. Que tal? E para ficar por dentro de tudo que rola por lá, segue também a gente no Instagram. Ó, arroba Itaipu Land. Vamos nessa, família. Bora? Vamos para o Itaipu Land. Está te esperando. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí